Para que serve o Jardiense? Como é que ele atua no corpo? Será que emagrece? Eu vou falar em números para você. Também vou falar a respeito dos efeitos colaterais e tudo o que você precisa saber a respeito do Jardiense, que é a substância empagliflozina. Parece até um trava-língua, tente falar você essa palavra, realmente é difícil, mas você vai saber tudo sobre o Jardiense. Eu sempre falo, quando vou começar o vídeo, que eu não sou patrocinado pelo laboratório do Jardiense e por nenhum outro laboratório. Eu não recebo dinheiro da indústria farmacêutica para falar bem ou para falar mal de alguma medicação, então o meu conteúdo é isento de interesse financeiro e também isento de qualquer tipo de patrocínio, tá certo? Vamos lá! Antes de começar, eu te convido para se inscrever no meu canal. Eu sou o Dr. João, eu sou docologista. Aqui eu falo sobre tireoide, diabetes, hormônios, emagrecimento e também oriento sobre muitas questões de saúde. Se isso te interessa, então se inscreva e também ative o sininho para sempre que eu postar alguma coisa, no YouTube ele te notifica. Bom, vamos lá! Primeiro que essa substância, a empagliflozina, ela é uma medicação utilizada para o tratamento do diabetes, mas o diabetes tipo 2, isso é muito importante porque ela é contraindicada para o diabetes tipo 1, não deve ser utilizada porque pode ter um efeito colateral grave que ela pode induzir uma cetoacidose, pode levar a cetoacidose. Então, para o diabetes tipo 2, ela é aprovada, uma medicação que tem estudos que comprovem a sua eficácia e ela é contraindicada para o diabetes tipo 1. Como é que ela atua? Ela atua inibindo a reabsorção de glicose nos rins. Eu vou explicar melhor sobre isso. A glicose a nível renal, ela é reabsorvida, o corpo ele absorve novamente uma parte dessa glicose e o jardinense, ela impede isso. Logo, você elimina açúcar, elimina glicose na urina. Esse é o mecanismo de atuação do jardinense, ela bloqueia essa reabsorção e a sua urina sai com mais glicose. Você perde açúcar pelo xixi. Só pelo mecanismo de ação, você já deve imaginar que eliminando glicose, você também elimina algumas calorias, porque o açúcar, ele é caloria. Então, ela tem esse potencial de eliminar calorias e também tem um efeito diurético. Esse efeito diurético, ele não é muito pronunciado, ele é visto em alguns pacientes, mas também é válido e está descrito, inclusive, na bula, que ele pode aumentar o volume e a frequência urinária. Depois eu vou entrar nessa parte da eliminação da glicose, das calorias, para falar sobre o peso, sobre o emagrecimento. Mas vamos seguir a nossa sequência aqui. Como o efeito do jardinense depende da função renal, pacientes que têm insuficiência renal com a função dos rins menor do que 30%, não devem utilizar o jardinense. Além dele não ter a função adequada, ele pode ser tóxico para o corpo. Outros grupos que também não podem utilizar são as gestantes, as pacientes que estão amamentando, que não têm estudos que comprovam a sua segurança. Também na população pediátrica, em menores de idade, menores de 18 anos e maiores de 85 anos, também não é recomendado a prescrição do jardinense, porque nesse grupo de pacientes mais idosos, por ele ter esse efeito diurético, ele pode induzir a uma pressão mais baixa, o paciente pode ter hipotensão. Aproveitando para falar dos efeitos colaterais, como eu já falei, da hipotensão, ele pode também, por eliminar muita glicose, muito açúcar na urina, predispor a infecções do trato urinário, tanto infecções bacterianas quanto infecções fúngicas. Então você tem que ficar muito atento aos efeitos, a qualquer sintoma no trato urinário, como, por exemplo, coceira, até mesmo dor para ter relação sexual, ardência, quando você vai fazer xixi, se acontecer isso, você tem que entrar em contato com o seu médico para falar desse efeito colateral, porque precisa ter tratamento. Será que ele causa hipoglicemia, a glicose baixa demais, o açúcar baixo no sangue, já que ele pode eliminar esse açúcar pela urina? Então, quando associado com outras medicações, como, por exemplo, insulina, sulfaneureia, que seria gliclasida, glimepirida, ele pode aumentar o risco de hipoglicemia. Mas no uso, em monoterapia, só com jardinense, a hipoglicemia é um efeito colateral raro. E outros efeitos colaterais também são vistos, assim como em todas as outras medicações, reações alérgicas, urticárias, lesões de pele, né, náuseas, vômitos, diarreia. Mas isso são efeitos aí de quase todas as medicações, tá certo? Mas para o jardinense ficar atento a infecções do trato urinário e também a queda de pressão. Bom, ele deve ser conservado entre 15 e 30 graus. O jardinense, ele pode ser utilizado com ou sem refeições. Seu efeito, ele não depende disso. E ele tem o potencial de reduzir o açúcar no sangue, tanto em jejum, quanto após as alimentações. Será que o jardinense emagrece? Você ficou até aqui para ter essa resposta. Eu falei que ia comentar em números. E pelos estudos, o paciente, ele perde peso em média de 2 a 2,5 kg. Se você ficou com alguma dúvida em relação ao jardinense ou tem algum questionamento, queria conversar comigo, coloque aqui nos comentários que eu sempre respondo. Um abraço!